Um advogado tributarista faz críticas ao projeto de reforma do sistema tributário brasileiro que tramita no Congresso Nacional. Para o advogado que participou de um seminário sobre o assunto aqui em Teresina, o agronegócio vai ter prejuízo. O setor do agronegócio vai ser bastante impactado, não só por questões de custo, etc., mas também por conta da burocracia que vai ser criada. Atualmente temos muitos produtores, pessoas físicas, que por exemplo, não recolhem pis e cofins. O ICMS tem todo um tratamento específico para os produtos de agronegócio e com essa mudança então vai criar não só uma obrigação tributária, como também uma obrigação toda de burocracia, de controle e isso vai ter um custo para o agronegócio muito relevante. Espera-se que realmente a reforma tributária possa melhorar a economia de uma maneira geral e isso também render frutos para o agronegócio. Mas num primeiro momento será um grande desafio para o agronegócio essa reforma tributária. Será um impacto muito relevante e preocupa de fato a todos. A redação que foi adotada na Câmara dos Deputados, ela tem algumas falhas. Ela deixa algumas portas abertas para o legislador complementar, para o legislador ordinário, que poderá criar problemas. Então seria conveniente que o Senado já fechasse as portas, já desse mais segurança aos produtores rurais para não termos problemas futuros. Outra coisa que nos preocupa bastante é, digamos assim, a constitucionalização de uma contribuição que foi criada por vários estados que onera especificamente o agronegócio, também daí mineradoras, mas impacta muito o agronegócio, como são as contribuições estaduais. Isso é um ponto de bastante preocupação. Foi aprovado, assim, da noite para o dia, ali na noite da votação. Então não houve uma discussão adequada sobre isso. Esperamos que no Senado tenha essa discussão e, a nosso ver, deverá ser retirado daí do texto constitucional essa constitucionalização das contribuições estaduais.